Do município de Petrolina, três escolas do município de Petrolina, no sertão de São Francisco. Escola Municipal, Félix Manal dos Santos. Escola Municipal, Marechal Mascarenha de Moraes. Escola Municipal, Luiz de Souza. Do município de Quixaba, Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Belíssima da Arte dos Santos. Santa Filomena, cruzando igual o estado de Toninho, a final do nosso estado. Escola Municipal, Antônio da Silva. Do município de Tabira, voltando para o sertão do Pajéu. Escola Municipal, Antônio Nogueira Barros. Timbaúba, na Barça Nova. Dentro Educacional, Maria Emília Dutra Ferreira Lima. De Triunfo, Escola João Henrique da Silva. Município de Toparazama, duas escolas de Toparazama. Escola Municipal, Francisco Chaves Perazzo. Escola Municipal, Padre Adelmo Santos Silva. Venturosa, Escola Municipal, Delmiro Alexandre da Silva. E Vertente do Lério, Escola Municipal, Batista de Souza. E, por fim, na nossa ordem aqui, alfabética, de Vicência, Escola Municipal, Luísa Coutinho da Silva. Parabéns para todas essas 50 escolas. São as nossas 50 escolas. Está todo o Estado. A ordem que eu falei, que é apenas a ordem, que é uma alfabética do município. Parabéns para todas. Muito bonito, governador. A gente vê escolas em todas as regiões do Estado. A região metropolitana do sertão. Me chamou a atenção ver, efetivamente, todas as regiões do Estado. Alguns municípios com maior destaque. Mas o fato é a presença e o trabalho feito, não concentrado em algumas regiões, mas presente em todas as regiões do Estado. Então, vamos lá.